Eu vou testar mitos muito interessantes aqui do Brookhaven que você não conhecia E esses mitos que eu vou testar com certeza vocês vão gostar Então eu vou dizer se são verdadeiros ou falsos pra você E olha, o primeiro mito que eu quero testar é pra gente entrar num quarto secreto Que fica aqui no hospital Como vocês sabiam que o hospital tem várias portas, tem até sala de cirurgia e outras coisas aqui Só que a gente precisa vir até a sala de raio-x Onde se eu tirar aqui meu raio-x, simplesmente sai um resultado aqui no quadro Olha só, quando tá terminando o processo aqui de raio-x Vocês podem perceber que tem um quadro preto bem aqui E olha só, aqui ele vai dizer os resultados Só que ele não é um quadro normal Porque se você vem atrás dele, tem basicamente um corredor que te leva até esse local secreto Que muitos de vocês não sabiam E aqui que vai estar o local secreto Porque embaixo dessa mesa tem um botão azul E quando você clica nele, presta atenção, você vai ser teleportado pra essa piscina Olha só que legal, eu fico voando e ainda fica com esse poder de fogo na mão super incrível E quando a gente vem aqui até essa última piscininha Debaixo dessa cadeira tem mais um botão azul luminoso E quando a gente aperta nele, olha só A gente vem aqui para a praia do Brookhaven, onde fica o iate Então esse mito é realmente confirmado Tem um local secreto Agora aproveitando que eu estou aqui no iate Dizem que aqui tem basicamente um chão invisível Onde dá pra gente acessar um lugar Deixa eu ver Ó, ó, parece que eu tô caindo Eu tô caindo Realmente tem um local escondido aqui Olha só Ele fica aqui de frente pra água E tá escrito Wolfpack esteve aqui, né Pra quem não sabe, o Wolfpack é o dono do jogo Então esse mito também é confirmado E olha, tem um mito aqui, gente Que muita gente fala Que esse veículo aqui, né Pode virar um barco quando cai na água Ou tipo se transforma no jet ski Deixa eu tentar entrar aqui E, é, parece que não virou nenhum jet ski não Nem barco E mais, como vocês podem ver, gente Aqui tem dois veículos que são iguais Tem o verde, né, que é o premium E tem o azul Eu vou utilizar aqui, né, o azul Pra ver se esse daqui vai funcionar E, é, não adianta não, viu, gente Mas o jeito que ele anda aqui na água É bem legal Interessante Eu pensava que isso aqui era um jet ski antes, né Parando pra pensar Aquelas coisas pra andar no gelo Eu acho, né Eu não sei Ou na neve Então se eu colocar aqui Um mapa simplesmente nevando Olha só Vocês vão ver que isso aqui é próprio pra neve Mas, enfim Eu quero testar outros mitos Por isso que eu vou colocar aqui Um carro aleatório Deixa eu pegar um carro aqui Que eu acho bonito Tem uns carros aqui Que são premium Que eu quase não uso no Brookhaven Tipo esse aqui Sendo que é um carro Muito, muito bonito mesmo, galera E ele é super rápido também Deixa eu só ativar A velocidade máxima dele bem aqui Olha só, galera É muito bonito mesmo E é tipo Que tem uma menina triste Ali no hospital Cara, eu vou perguntar Ei, por que você tá triste? Eu quero ver o que ela vai falar Ela falou Meu namorado terminou comigo Depois que eu bati o carro dele Tadinha Nossa, gente Muito triste isso Agora ela falou Agora estou sem carro E se conseguir ir pra minha casa Ah, que pena Eu vou levar ela Olha, parece que aqui É a casa dela Pronto, pronto Será que ela precisa de ajuda pra sair? Eu vou perguntar Precisa de ajuda pra sair? Vai que ela não consegue usar sozinha Ela falou Sim, por favor Tá bom Prontinho Prontinho, gente Já trouxe ela aqui pra dentro Ela falou Muito obrigado mesmo De nada Tadinha dela, gente Ela foi super legal comigo Deu até pra invadir aqui a casa dela E, gente Como vocês podem ver Tem dois tipos de gasolina Uma gasolina mais cara E a gasolina super Por isso que você precisa Ter um super carro aqui E agora vamos ver Eu preciso encher o meu tanque aqui Porque simplesmente Tem um mito que diz Que se a gente encher, né O nosso tanque aqui No super O nosso carro fica mais rápido Vamos ver Vou colocar aqui o meu cartão, né Pra eu poder encher aqui de gasolina Mas deixa eu encostar o carro aqui certinho Senão não vai dar pra encher, né Pronto E ele meio que tem que fazer Essa animaçãozinha aqui De dinheiro subindo Agora vamos esperar Ele terminar aqui De, né Encher todo o tanque E tem que ser no super, viu galera Tem que ser no super Que é a gasolina mais cara Agora que a gente já pagou E já está com o tanque cheio Vamos testar isso aqui E nossa, cara O meu carro tá muito devagar Tá na hora de colocar A velocidade máxima E ativar o turbo E nossa Tá muito rápido Só que É, não mudou nada não, viu Eu coloquei a gasolina E tá na mesma velocidade Isso aqui é só porque Eu tenho uma gameplay Perto de velocidade Que deixa rápido Mas não mudou nada É, esse mito aí é falso, tá Não funcionou E cara, eu simplesmente Fiz uma manobra aqui Do Brookhaven Sem querer Eu parei em cima do iate Como que eu saí daqui, cara Eu subi ali em cima Na montanha E eu acabei fazendo Essa manobra O meu carro tá preso Enfim, eu vou ter que sair daqui logo, né Senão vai dar problemas Para mim E galera Aparentemente Aqui no shopping Tem um mito aqui Que eu quero testar Dizem que aqui Em cima dessa parte Aqui no restaurante Onde tem esse restaurante De hambúrgueres Tem como a gente pegar fogo Estou colocando a temperatura Das máquinas No máximo Então eu vou colocar Tudo aqui no máximo E vamos ver A gente aparentemente Tem que ficar aqui Em cima disso E a gente vai começar A pegar fogo É, no caso Eu não comecei a pegar fogo não E nesse aqui Será que eu pego? Nossa Tá saindo fogo de mim Que isso, cara Realmente funcionou E tá tocando até um alarme Dentro do shopping Pedido em uma ajuda Nossa, véi Que que é isso? Yoshi Eu entrei numa aula de balé Aqui sem querer Que isso, véi? Deixa eu sair daqui Enfim Deixa eu desligar aqui, né Abaixar essa temperatura logo Senão eu vou pegar fogo de novo E eu não quero isso Mas enfim Mito confirmado Mas tem outro mito Que diz que se eu colocar Um saco de dormir Bem aqui nessa parede A gente vai conseguir Passar para um outro lado Que é o local secreto Vamos ver se isso aqui é verdade Vou entrar e Olha Realmente É um local secreto Bem aqui Mito confirmado E será que tem mais coisa pra cá? Deixa eu ver Vou colocar o saco de dormir Bem aqui E Yoshi Eu fui parar na parte de fora Do shopping, cara Que que é isso? Enfim Eu vou testar mais coisas E de novo, cara Mais um cara triste E o nome dele é frangolino Eu vou perguntar Oi, por que você tá triste? Gente O que que tá acontecendo? Não é possível Todo mundo aqui desse Brookhaven Aqui tá triste Eu não consigo arranjar ninguém Porque sou muito fraco Como assim, cara? Eu já falei bem assim Não se preocupa Eu vou te ajudar Ele falou Eu precisava de alguma forma De ficar sarado Eu falei aqui Que eu vou ajudar ele, né E ele falou Sério? É, é isso mesmo Vai, me segue Me segue Eu não sou totalmente profissional Também não, né, gente Eu vou tentar ajudar Esse frangolino aqui Até porque vocês podem ver, né Meu corpo não é bombado Também não Musculoso desse jeito não Eu falei Treina tudo aqui Vamos ver Nossa, ele tá dando a vida ali Pra treinar Nossa, ele tá correndo muito Na esteira Vai, agora ele tem que Trocar a porta do abdominal rápido Vai, 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 vai E ele também não pode esquecer De beber água, né Se hidratar Deixa eu entregar água aqui pra ele Isso, isso Bebe água Agora já vai Já vai pegar peso Pega peso Tem que ficar sarado rápido, galera Nossa, ele tá pegando muito peso Agora o peso maior O peso maior O de todos Eita, eita Comecei a malhar sem querer Sai Nossa, olha só isso Ele tá dando a vida nisso aqui, cara Ele realmente quer E agora o maior peso de todos Será que ele vai conseguir levantar? Nossa, ele tá levantando Já pode parar Já pode parar Ele não para Nossa, ele tá ficando cada vez mais malhado Olha só isso Ele já tá com as pernas gigantes Olha só os braços Chega, chega Que isso, cara Ele é o mestre do Mewin E de malhar, olha só isso, galera E ele falou muito obrigado De nada, cara Sem problemas Você ficou muito forte Ele disse Agora eu vou arrasar nas festas Se precisa de alguma coisa um dia Pode me chamar É claro, né Nossa, gente Tô feliz Pelo menos eu ajudei duas pessoas nesse vídeo E, gente Tem outro mito aqui, né Que dizem que se a gente colocar carros aqui no trampolim Tem simplesmente como eles voarem Eu vou testar agora Coloquei aqui E... Nossa Ele saiu voando Que isso, véi Realmente funcionou Mito confirmado Será que dá até pra eu colocar aqui Sei lá Um caminhão gigante Eu quero ver isso aqui E... Nossa senhora, véi Ele saiu voando Olha só onde foi parar esse caminhão, gente Funciona mesmo Fui parar aqui no teto da creche Eu simplesmente fiz uma manobra muito incrível Sem querer Galera, eu coloquei o carro aqui no trampolim Olha onde ele veio parar Ele parou em pé assim, cara Ele tá muito bugado Deixa eu tentar fazer de novo Pra mostrar pra vocês aqui, gente Olha só 3, 2, 1 E... Nossa Ele saiu voando pro outro lado Galera, não dá Que coisa estranha Agora deixa eu tentar aqui Eu pular Porque quando eu coloco essa animação Eu vou muito alto Mas e se eu juntar essa animação E colocar algum carro também? Olha Coloquei a animação Agora é só colocar o carro Vamos ver Ele tem que cair em cima do trampolim E... Nossa Ele até que foi meio longe, viu? Mas quero ver ele ir mais longe ainda Vamos ver, vamos ver Vou colocar um caminhão, né? Pra ele ter maus alcances E... É... Ele só ficou meio em pé aqui Mas enfim Foi legal Eu gostei de testar E tem um mito aqui Que diz que tem como fazer carros voarem Além disso aqui Sem precisar do trampolim Então a gente precisa Chegar aqui até o aeroporto do Brookhaven, sabe? Quando a gente vem aqui Tem simplesmente essa portinha E agora É só a gente andar por essa rampa, beleza? Olha só Agora a gente precisa entrar aqui no avião É... Eu não sei porque eu não tô conseguindo Uai, galera Tá bugado Eu não consigo entrar É... Era pra eu conseguir isso aqui Mas simplesmente não dá Galera Eu vou tentar de novo aqui Porque simplesmente Eu não consegui entrar no aeroporto Então eu saí E entrei do jogo E acho que agora o problema foi resolvido Vou entrar aqui dentro do avião E agora tem que funcionar Não é possível Arraiei Agora foi E é só eu colocar o paraquedas bem aqui Você tem que colocar o carro rapidamente Qualquer carro E aí ele vai simplesmente começar a cair E quando ele cair Ele vai sair voando É... Esse aqui não saiu voando tanto não Ele parou aqui no mesmo lugar Ah, mas eu já sei porquê É porque eu acabei entrando dentro dele sem querer Então vocês não podem estar dentro do carro Eu vou tentar mais uma vez aqui Só que com o mesmo carro E eu vou tentar ir aqui pra longe Pro carro não me alcançar, né E olha, olha, olha Caiu e... Nossa senhora Cara, ele não saiu voando tanto Eu vou tentar a última vez Pronto, coloquei Coloquei um carro roxo aqui Diferente E agora não é possível Isso aqui tem que dar certo Ele vai cair e... Nossa É isso Gente, coloquei em carros leves Porque assim eles vão sair embora Nossa Simplesmente parou lá do outro lado Olha só, galera Ele foi lá parar na rampa Então é muito legal Testem isso E olha só, galera Também vou mostrar mais segredos Eita Que isso, cara O menino apareceu na frente Ele tem que seguir a faixa de pedestre Ele disse Ai, 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 ai Calma, calma, calma Ele simplesmente passou na frente do meu carro Eu vou colocar a minha skin aqui de médico Porque eu preciso atender ele Deixa eu pegar aqui uma ambulância Pelo menos ele tá consciente Ele não deve ter se machucado tanto Prontinho, prontinho Eu tô levando ele Nossa, eu preciso parar aqui na emergência agora Ih, agora eu vou levá-lo Calma Entra aqui dentro do hospital E, gente Eu preciso levar ele aqui para a saída de AIX Eu preciso ver se está tudo bem Ele falou Minha cabeça Que isso, cara Relaxa Vai ficar tudo bem Vamos ver aqui Se você quebrou alguma parte aqui do corpo Né E... Tá carregando Tem que terminar aqui De analisar o corpo E... Vamos ver Agora vai sair o resultado E... É... Meio que ele quebrou bastante partes Eu falei Mas você tá bem? Ele falou Minha cabeça dói muito É... Por causa que ele quebrou aqui Uma parte muito importante Então tá Eu vou passar uns remédios aí E você vai ter que botar gesso, né, gente? Que isso, cara? Por que ele passou na minha frente? Eu vou falar Tome mais cuidado Passe pela faixa de pedestre da próxima vez Mas agora também Não tem que se preocupar isso, né? Ele falou Eu não tinha visto Mas enfim Ele vai ficar bem Já deixei ele ali certinho É isso Chega de melo médico Porque... Agora eu quero testar Porque aparentemente A gente pode virar um zumbi É só a gente vir aqui, ó No fliperama, beleza? E vem nessa máquina E abre o editor de avatar E olha só A gente fica com essa animação zumbi Muito estranha Sabe, galera? Olha só isso Só que se você pular essa animação Simplesmente some, tá? Então tome cuidado aí Pra você não pular E olha Os nossos braços ficam pra frente É muito estranho Mas também é interessante Testem aí Eu vou pesquisar aqui Uma cabeça de zumbi Pra ficar muito legal E agora Eu quero assustar As pessoas que estão aqui Do Brick Heavy Deixa eu pesquisar coisas aqui Pra combinar com o zumbi Agora eu preciso colocar Uma roupa meio rasgada aqui, né? De zumbi Vamos ver Tem essa daqui Essa aqui é interessante E vou pesquisar essa aqui também Olha só, galera E pera Eu quero um zumbi bombado, né? Um zumbi bem musculoso Aqui pra dar medo E sei lá Parece que eu não tô dando tanto medo Então vou colocar aqui Uma animação de zumbi Olha só isso aqui, galera Também parece um pouquinho Com um robô, sabe? Que fica andando Com os braços pra frente Mas vamos ver A nossa primeira vítima Eu preciso encontrar Alguém aqui que tem a casa E ó, já deixei até anoitecer No Brick Heavy E olha, vou colocar aqui Um carro, né? Que seja meio zumbi Mas pera Se eu usar cargo Eu vou perder a minha animação Olha, já vou chegar aqui Tocando terror na casa Eu vou atrás de você E não Eu perdi a animação Mas eu continuo dando medo Ele falou Ah, cara Ele tá muito assustado Eu tô correndo atrás dele Cara, ele tá simplesmente Tentando correr de mim Ele falou Que medo Ah, sei lá, velho Ele não parece Tá tão assustado Por que ele parou aqui do nada? Eu achei Ele parou aqui, cara Ele não tá mais assustado Sei lá Ele parece Você não tem assustado muito Ele falou Nossa, como você é fraco Oxi Você não tem medo de mim, não? Sou um zumbi Ele falou Não Oxi Socorro, velho O cara tá me perseguindo aqui Pelo menos eu sou mais sapo do que ele Deixa eu pegar aqui, ó Vou pegar um veículo aleatório Que possui correndo Então esse cara aqui vai acabar comigo Mas enfim O mito é confirmado Tem como virar um zumbi sim Aqui no Brick Heavy Com aquela animação secreta Enfim Olha só O mito aqui é basicamente Essa game pesa que ter ela de graça Se eu não me engano Ela custa 150 Robux E ela nos dá acesso A esse apartamento aqui No caso Eu tenho já essa game pesa Ela dá acesso a vários apartamentos Na verdade Esse daqui é um exemplo deles Porque tem segundo andar Tem piscina Tem várias coisas Mas pra gente conseguir de graça, né? Eu vou deletar E vocês podem ver Que eu não vou usar nenhuma game pesa Aparentemente É só a gente colocar O saco de dormir aqui na porta E entrar no saco de dormir E olha só A gente teve acesso aqui A casa E dá pra gente customizar Da maneira que quiser Pois agora O Brick Heavy Deixa a gente colocar Várias coisas diferentes Tipo Sofá, né? Iluminação Várias outras coisas Super interessantes Deixa eu colocar aqui Primeiramente a iluminação Agora vou colocar Puffs, né? Bem aqui Espalhados pela casa E também, obviamente Um computador gamer, né? Pra eu poder jogar Vou colocar esse computador Bem aqui, ó Ele tem microfone E tem como jogar Roblox nele O que é muito legal Tem até fliperama Que dá pra gente decorar, tá? Muito, muito massa Vou colocar só dois aqui, né? Pra não ficar muito cheio também Tem até mesmo instrumento Olha Tem instrumento aqui de DJ Tem bateria Tem violão Aqui, ó Já posso colocar A guitarra E até mesmo O nosso querido piano Até piscina E tapete Tem como colocar aqui Eu coloquei no caso O tapete E as placas de 100 mil inscritos E de 1 milhão Eu vou colocar bem aqui Olha só que legal que ficou isso aqui Sério Muito interessante E olha só que legal que é importante